Salve, salve rapaziada, DJ Ruivo aqui diretamente na MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio On. Terror dos Modinha tá na área, tá na pista, é o funk. Tamo aqui recebendo diretamente Ponta Grossa, Paraná, alô Paraná. Satisfação total, muito obrigado pelo carinho, todo mundo do Paraná que acompanha muito o DJ Ruivo. Desde a época do Mamba Beach, que eu fiz show lá no Tradição, né? Que o Michel Teló tocou muito, tem até foto do Michel Teló lá, né? É, que é. E tamo recebendo aqui, que ele não é jogador de basquete, viu? MC Gordinho, da ZS, certo, meu parceiro? Salve, satisfação. Legal. Gordinho, tu tem quantos metros de altura, mano? Ah, 1,93. Quantos anos tu tem? 16. 16 anos, 1 metro e... 1,93. Jogador de basquete, isso aqui vai crescer muito ainda. Não, puxei a mãe. 16 anos ainda, mano? Legal, você nasceu no Paraná mesmo? Isso, nasci lá. Criado lá em Ponta Grossa. Ponta Grossa fica a 600 quilômetros ou 500 quilômetros do Curitiba? Não, tá perto. É, 500 quilômetros, mais ou menos? É, mas... 300 quilômetros? É, umas duas horas por aí. É? Uhum. É, por aí, acho que é uns 300 quilômetros, né? Dá uns 300 quilômetros, legal. É, como é que tá o baile funk lá, no Ponta Grossa, lá? Isso, fraco. É, parou tudo agora com a pandemia. Nada, já nem tinha, já não tava... Mais sertanejo? É, sertanejo, barzinho, pagodinho, né? Sempre tem, né? Legal. Não pode faltar. Legal. E vamos tá lançando a música do Gordinho. Qual foi o MC que mais te inspirou no funk aí, mano? Ah, mano, vou falar a real pro senhor, mas o MC que eu me inspiro mesmo, tá ligado? É o Leozinho das IS, neguinho do Caxeta, MC Radiel, MC Kevin, MC, me inspiro em vários MC, mano. Já falou um monte da GR6 aí, hein? É, né que é, mano? Isso é prova que a GR6 é a número um. A GR6 é ouvido, até o Paraná. A Visa que é o funk, né? Tem muito fã do Kevin lá, da galera toda lá? Nossa senhora, pode ser o meu já. Até do Ruivo, né? Porque senão tu não tá nem aqui. Não, Ruivo, nossa, notificação lá, toda hora. Legal. Legal, legal. Acompanhando o trabalho. Tamo lançando aí a música do Gordinho das IS, vocês ficam ligados aí, tá bom? Pessoal do Paraná, Ponta Grossa, certo, mano? Molecadinho de 16 anos aí, quero agradecer a molecadinha que tá nos acompanhando sempre. Pra nós é um privilégio, né? De tá aqui junto com a galera do funk que é da nova geração e tá representando toda a nossa experiência pra essa molecadinha nova aí, que é muito importante, né? Aguarde o MC, então. Gordinho das IS, Zona Sul, né? Isso, Zona Sul. Já fica à vontade, a câmera é sua aí pra agradecer quem cê quiser, dar um salve pra quem cê quiser. Salve, salve aí pra geral do IPG, quem tiver vendo aí, logo menos sem pedrada. É só coisa boa, só novidade, só ideia certa, só visão. Tamo junto. Aguardem novidades, MC Gordinho das IS, diretamente do Paraná, Ponta Grossa, obrigado pelo carinho, DJ Rui, Teodos, Modinha, é tudo nosso. Sem Deus. Pou! Tchau, tchau. 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 Tchau.